Olá, muito boa noite. Você já sabe, claro que você já sabe, nós estamos com o programa Consumidor em Pauta no Ar. Um pouco diferente, é verdade, você já sabe, essa semana toda já estão se acostumando, a gente fica em casa, porque tem o coronavírus por aí, tentando pegar todo mundo, e quem vai se escapando vai ficando em casa. Então nós estamos em quarentena aqui, ficando em casa e fazendo o programa para que vocês não percam o Consumidor em Pauta. Desde o dia 16, 17 de março, por aí, a gente estava fora do ar, mas voltou essa semana para tratar de todos os assuntos que você sabe. E vocês podem continuar perguntando. Perguntem sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família, direito do comércio e direito imobiliário. São todos esses assuntos que nós tratamos diariamente aqui no programa. A partir das seis horas da tarde, nós estamos aqui durante meia hora conversando com vocês. Está bem? Eu estou em casa, estou aqui no meu escritório e vou conversar com um advogado que também está em casa, que também está desfrutando da quarentena, desfrutando ou não, não sei bem se é assim ou se é esse o termo, mas está em quarentena e você sabe bem quem é, quem conhece, quem sabe, quem trata de direito previdenciário, sabe perfeitamente que a gente sempre tem aqui pessoas do mais alto do gabarito, como esse advogado que eu vou dar um certo para vocês agora. Boa noite, doutor Luiz Gustavo Ferreira. Ramos, tudo bem? Olá, boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. Já estava com saudade de poder estar aqui na bancada do consumidor em pauta para tratarmos de direito previdenciário. Mas era necessário e é necessário que ainda nos cuidemos, que ainda fiquemos por casa, então vamos fazendo o programa dessa forma. O senhor aí na sua casa, eu aqui na minha e os nossos queridos telespectadores nos acompanhando também das suas casas. Quando o doutor Luiz Gustavo fala ao senhor, o senhor do senhor Machado, sou eu, eu quero que vocês entendam perfeitamente isso. É uma brincadeira que nós temos aqui no meio do programa que a gente sempre faz, todas as vezes em que o doutor Luiz Gustavo participa. Mas eu gostaria de começar o programa, doutor Luiz Gustavo, pedindo ao senhor que dissesse o seguinte, em primeiro lugar, em palavras assim bem claras, para que todos os telespectadores entendam. O INSS, o Instituto Nacional da Segurança, Instituto Nacional da Segurança. Não, não é da segurança, né? Seguridade Social. Seguridade Social. É. Seguridade Social, exatamente. Então, esse Instituto, o INSS, continua funcionando normalmente, sem problemas, ou nós temos aqueles mesmos problemas antigos e de sempre? Bem, Machado, nesse período diferenciado, digamos assim, nesse período que estamos enfrentando essa pandemia, todas as agências do INSS estão fechadas. O INSS não está tendo atendimento presencial. Por outro lado, em função dos servidores estarem trabalhando em casa e por já termos agora o novo sistema de concessão de benefícios implantado, todos aqueles processos que estavam represados há muito tempo no INSS, desde a mudança ocorrida lá com a reforma da Previdência, esses processos começaram a ser despachados. Então, agora nós começamos a ter a concessão daqueles benefícios que foram encaminhados um pouco antes da reforma da Previdência e também um pouco depois, ou seja, a partir de novembro do ano passado. Então, nesse ponto específico, os processos voltaram a andar. Mas, claro, porque as agências do INSS estão fechadas, os segurados estão tendo problema de acesso. Tudo está sendo requerido via telefone ou pela internet. Mas o INSS está se adequando. Eu diria até, Machado, que a postura do Instituto, ela é elogiável, porque o INSS está tentando, de todas as formas, acolher os segurados nesse momento difícil de pandemia. Por exemplo, está sendo possível que o cidadão encaminhe pedidos de auxílio-doença via internet. O cidadão entra lá no meu INSS e pode, inclusive, anexar o atestado médico. E o INSS vai conceder o benefício de auxílio-doença para quem está impossibilitado de trabalhar. Então, o INSS vem se amoldando dentro do possível para enfrentar esse momento tão difícil pelo qual todos nós estamos passando. Dr. Gustavo, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte. Eu tenho aqui uma série de coisas que eu anotei para perguntar exatamente ao Dr. Gustavo, porque eu sou um aposentado e tem milhares, milhões de aposentados no Brasil inteiro e que hoje estão querendo saber respostas sobre muitos e muitos assuntos. As perícias médicas, Dr. Gustavo, os atendimentos presidenciais foram suspensos por causa da pandemia. Com isso, o segurado que necessita de auxílio-doença, por exemplo, não precisa do aval dos médicos do INSS para começar a receber. Basta fornecer um atestado médico particular ou do SUS, Sistema Único de Saúde. É verdade isso? É, realmente é assim que vem acontecendo, mas é em termos. Vamos lá. É aquilo que eu acabei de falar. O cidadão que está impossibilitado de trabalhar e precisa requerer um auxílio-doença, ele pode entrar na internet, lá no site do INSS, tem um campo específico que é o meu INSS, a pessoa se cadastra, tem uma senha e ela encaminha um pedido de auxílio-doença pelo meu INSS. E junta por ali o atestado médico digitalizado, né? O que vai acontecer? Como as perícias não estão acontecendo nesse período, o INSS vai conceder o pedido de auxílio-doença, desde que a pessoa tenha lá as demais condições, esteja contribuindo, seja segurado do INSS, tenha a carência necessária, o número de meses, enfim, de contribuição, o INSS vai conceder o auxílio-doença, mas vai conceder um auxílio-doença no valor de um salário mínimo por três meses. Imagine se o segurado teria direito a um benefício superior a esse, valor superior ao salário mínimo, nesses primeiros meses ele vai receber um benefício de um salário mínimo. Quando as coisas se normalizarem, ele será submetido à perícia e aí, se constatada a incapacidade, ele receberá depois a diferença a que fazia a JUS. Mas foi uma forma encontrada para que aqueles trabalhadores que não possam efetivamente voltar ao trabalho ou continuar trabalhando, né? Que eles tenham o recebimento de um valor mínimo. E é assim que o INSS está procedendo, então. Encaminha o pedido e, de pronto, será atendido com a concessão de um auxílio-doença que vai durar no mínimo três meses e será pago no valor de um salário mínimo. Doutor Gustavo, existem alguns requisitos, né? Por exemplo, tem que ter nesse atestado o nome do médico, o número do CRM, o código da doença, o SID, né? O SID. O SID. O SID, né? E data específica do repouso. Isso tudo tem que constar nesse atestado, é isso? Sem dúvida. O atestado médico, ele deve conter todos esses elementos que acabaste de referir e o período que o trabalhador deve ficar afastado do trabalho, segundo entender daquele médico. Se estiver faltando alguma dessas informações, o cidadão pode ser chamado a apresentar uma complementação ou apresentar um atestado completo, né? Para que seja evitado o indeferimento do benefício. E claro, é importante dizer que para requerer auxílio-doença, o cidadão tem que estar contribuindo para o INSS ou tem que estar naquela condição que a gente chama de período de graça, né? Enfim, ele tem que ser segurado do INSS. Do contrário, não adianta requerer auxílio-doença. Aquela pessoa que nunca pagou INSS, esse cidadão não adianta requerer o auxílio-doença, porque não terá o seu direito reconhecido. Agora, doutor Gustavo, eu quero falar exatamente sobre essas pessoas que, nesse exato momento, são as pessoas com as quais a gente mais se importa na vida. Nós estamos de quarentena, hoje estamos de quarentena, eu também estou em casa. Eu gostaria de saber exatamente sobre as pessoas que estão diagnosticadas com Covid-19. Antigamente, sempre que o trabalhador assina o INSS para receber auxílio-doença, é a empresa quem paga os 15 primeiros dias de afastamento. A Previdência Social assume o restante dos pagamentos. No caso de afastamento do funcionário diagnóstico com coronavírus, o secretário especial da Previdência Social e do Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, anunciou que as empresas não precisarão pagar pelos primeiros 15 dias do benefício. Está certo isso, doutor Gustavo? Exatamente. Se o trabalhador for afastado em função dessa doença específica, os 15 primeiros dias que seriam arcados sempre pelo empregador serão custeados integramente pelo INSS. Essa foi uma forma encontrada pelo governo federal para evitar ainda mais que se agravem os prejuízos que estão sendo suportados nesse momento pelos empresários espalhados pelo nosso país, que obviamente não estão vendendo, não estão faturando. E se tivesse que arcar com o pagamento do empregado afastado em função da Covid, teriam ainda mais problemas com relação às suas contas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutor Gustavo. Agora é uma pergunta bem pessoal, bem... Porque eu quero saber pelo seguinte, tem muita empresa que está fechando. Os funcionários estão em casa, a empresa não está pagando nem os salários, ou está pagando 25% dos salários para as pessoas que estão em casa e que estão trabalhando menos. Eu lhe pergunto, isso aí vai refletir mais tarde e futuramente na aposentadoria de cada um desse cidadão ou não? Sem dúvida, Machado. As pessoas, se elas não estão contribuindo para o INSS, elas terão impacto quando do cálculo da sua futura aposentadoria. Claro, se o contrato de trabalho estiver suspenso, que nós tivemos uma série de alterações, uma série de inovações na ordem trabalhista durante esse período da quarentena. Dentre elas, existe a possibilidade de ser um contrato de trabalho, dentre outras. Nesse período de suspensão do contrato de trabalho, esses períodos serão computados como se fossem tempo de contribuição. Aí é uma situação específica, então não haverá prejuízo. Agora, naturalmente, que as pessoas que tiverem o seu salário reduzido por conta de um acordo com o seu empregador ou por um acordo coletivo, essas pessoas terão também uma redução no seu salário de contribuição para o INSS, que é a base de cálculo da aposentadoria. Então, naturalmente, que nós teremos um impacto, sim, lá no futuro cálculo da aposentadoria. E o que também me causa muita preocupação, Machado, é o impacto que nós vamos ter nas contas da Previdência Social, porque não precisamos contar a ninguém que os efeitos dessa recessão toda, advinda dessa quarentena, os efeitos serão nefastos também para as contas da Previdência, porque teremos mais pessoas desempregadas, menos recurso para a Previdência. Teremos mais pessoas em benefício, mais gasto para a Previdência. Então, meu caro Machado, teremos aí, nos próximos anos, acredito eu, sérias dificuldades também no orçamento da Seguridade Social, sem sombra de dúvidas. Se nós juntarmos tudo isso, doutor Gustavo, mais a reforma da Previdência, isso aí cria um problema maior ainda para quem está dependente ainda de solucionar os seus problemas junto à Previdência? Machado, a reforma da Previdência, ela não pode ser misturada ou ser tratada conjuntamente com o que vem acontecendo agora. A reforma da Previdência, ela nos trouxe uma série de inovações. Algumas inovações, elas vão prejudicar a maioria dos segurados, mas outras, elas trarão até mesmo benefícios para alguns segurados que estão em situação específica. Por exemplo, eu vou trazer aqui um caso concreto, e tu sabes muito bem que eu sou um crítico da reforma da Previdência. Em várias oportunidades, aqui no programa, eu teci críticas quanto às reformas que foram levadas a efeito. No entanto, nos específicos, como num caso concreto, algumas aposentadorias por idade, por exemplo, o cidadão que se aposentou depois da reforma da Previdência, ele pode se aposentar, inclusive, com um valor superior àquele que ele teria se aposentado se tivesse se aposentado antes da reforma. Então, a reforma, no seu grosso, ela vem em prejuízo, ela vem para retardar as aposentadorias. Mas, para alguns, ela vai trazer benefício. De modo que, meu amigo Machado, o importante agora é o planejamento previdenciário. As pessoas não podem mais, hoje, simplesmente requerer um benefício, uma aposentadoria, sem antes fazer um estudo prévio daquilo que estão requerendo. Hoje em dia, com a nova sistemática que nós temos, com as novas aposentadorias, com as novas regras de transição, um ou dois meses de contribuição, podem impactar muito o valor do benefício. Fazer um planejamento, contribuir quatro ou cinco meses com um valor um pouquinho superior, pode trazer também um impacto positivo no valor da futura aposentadoria. Então, meu amigo, hoje, a palavra de ordem é planejamento previdenciário. Se o senhor ou a senhora que me ouve em casa estão pensando em se aposentar, procurem um advogado da sua confiança ou aquela pessoa que trabalha no ramo do direito previdenciário e façam um assessoramento, busquem um assessoramento, porque hoje a palavra de ordem, eu repito, é planejamento previdenciário. A reforma da Previdência, ela trouxe muitos problemas, mas ela trouxe também várias oportunidades. Depende da situação de cada um. Já conversei muito com o doutor Gustavo sobre a reforma da Previdência. Realmente, ele é uma pessoa que, por saber muito sobre a Previdência Social, ele tem os seus afavores e seus contos da Previdência, como todo mundo tem. Mas vamos falar um pouquinho de coisa boa, já que nós estamos quase no fim do programa do doutor Gustavo. Antecipação do décimo terceiro salário. Uma parte do décimo terceiro salário foi antecipada agora. Isso é bom ou não é bom? Isso é ótimo. Isso é ótimo, Machado. Nós precisamos de dinheiro circulando. Então, a antecipação do pagamento do décimo terceiro, ela foi uma medida excepcional tomada pelo governo federal, digna de aplausos. O que está me preocupando um pouco, Machado, é uma notícia de que o governo federal poderia retardar o pagamento dos precatórios federais. O precatório federal é a forma como acontece o pagamento daquelas pessoas que tiveram processo judicial contra o INSS, por exemplo. E o pagamento dos precatórios federais, ele está previsto para o mês de novembro desse ano. Mas já há notícias de que o governo poderia retardar, por conta da pandemia, o pagamento desses precatórios. Isso é muito preocupante. Uma vez que nos últimos anos, nos últimos 15, 20 anos, nós não tivemos esse problema com o pagamento dos precatórios federais. Muitos estados, muitos municípios têm problemas com o pagamento dos precatórios. Mas a União, há muitos anos já, regularizou a situação do pagamento dos precatórios. De modo que atrasar o pagamento desses precatórios que estavam previstos para o ano de 2020, seria muito preocupante. Muito preocupante. Por dois motivos. Primeiro, porque nós teríamos menos dinheiro injetado na economia. Porque se pagamos os precatórios, esse dinheiro vai circular. Segundo, se não pagar agora, nós teremos um acúmulo de precatórios para o ano de 2021. E aí fica a grande dúvida se isso não vai se tornar uma praxe. O que, convenhamos, não seria nada aconselhável, porque o cidadão, depois de um longo e árduo processo, ter que peregrinar ainda para receber o seu precatório, seria muito triste. Vitorino, eu posso fazer mais uma perguntinha bem rápida para o doutor Gustavo? Pois não. Bem, rapidinho. Bem curtinho, doutor Gustavo. Uma última notícia boa também. Prova de vida não precisa mais fazer enquanto durar a pandemia, é isso? Não. Não há mais a necessidade de prova de vida durante esse período da pandemia. Pois é. Então está. Mais uma vez, eu trouxe aqui, perante vocês, perante as nossas câmeras, o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que deu essa aula, essa verdadeira aula, sobre direito previdenciável. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado. Volte sempre. Eu é que agradeço. Fiquemos por casa por hora, mas logo estaremos aí na bancada juntos e apresentando mais um consumidor em pauta. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui, agradecer principalmente ao doutor Luiz Gustavo, ao Vitor e ao pessoal autônomo da técnica da TVE, que proporcionou diretamente aqui na minha casa e lá da casa do doutor Luiz Gustavo, esse programa que volta na segunda-feira, sempre às 18 horas. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.